Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o GitHub Pages. Vai ser mais um bate-papo, porque não é tão complexo essa explicação. GitHub Pages basicamente é um rolê onde você pode usar o próprio repositório do GitHub. Você vai criar um repositório. E esse repositório, ele não vai ficar acessível só da maneira como a gente viu hoje, que é tipo o código, né? Aparecendo só o código. Esse GitHub Pages vira uma página na internet. E aí você pode ter a sua página pessoal sem pagar nenhum custo. E você pode ainda, inclusive, usar um domínio próprio. Vai gerar um domínio, que vai ser um domínio GitHub, blá, blá, alguma coisa assim. Top. E aí você pode trocar esse domínio para o seu domínio próprio também. Tipo, colocar algo como marcobruno.dev. Até agora tem o domínio .dev, você pode comprar o domínio, o seu nome .dev. Então, é bem interessante. Vou te mostrar só um rolê aqui, ó. Esse é o site do GitHub Pages. É pages.github.com É um site, é uma explicação, meio que um tutorial pra você entender como funciona. Tem um vídeo explicando, né? Aí tá tudo em inglês. A gente vai fazer junto esse rolê. E ele fala todo o processo aqui, ó. É bem tranquilo, tá vendo? O que eu trouxe mostrando o site? Se tiver algum update aí, de alguma modificação de como você pode fazer isso no futuro, beleza? Você vai saber que você pode mudar aqui. Você vai aqui no site, olha a documentação. E aí você vai saber o que você tem que mudar pra realmente continuar funcionando o seu GitHub Pages. Beleza? Isso é importante. Sempre dá uma olhada na documentação, ó. Ó, tá vendo? Fica assim no navegador, ó. Fica usergithub.io. Beleza? Então, esse é o rolê. Então, a gente vai fazer isso nos próximos vídeos aí. Colocar o nosso projeto exatamente em produção, usando aí o GitHub Pages. Fazendo todo esse processo junto. Fechou? Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo.